São duas e meia da tarde, a gente está saindo agora do Rio Media Center, que fica aqui no centro do Rio de Janeiro, na Praça 11, e nós vamos pegar o metrô até a estação Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca, usando a nova linha 4 do metrô. Vamos ver quanto tempo a gente gasta? A estação mais próxima é a Estácio, que fica a cerca de 300 metros do centro, onde estarão jornalistas de todo o mundo. O primeiro trecho da viagem a gente faz usando a linha 1 do metrô, que está em funcionamento há 37 anos. Ao todo, transitam pelo sistema metroviário do Rio de Janeiro 840 mil pessoas por dia. Nós levamos 30 minutos do Estácio, no centro do Rio de Janeiro, até esta estação General Osório, que fica em Ipanema. E agora a gente segue nossa viagem pegando a linha 4 do metrô, recém-inaugurada. Por enquanto, a nova estação está aberta apenas para as pessoas credenciadas para trabalhar nos Jogos Olímpicos. Vambora! A partir de sexta-feira, quem tiver ingresso para acompanhar os Jogos, também vai poder usar o transporte. A linha 4 do metrô estará liberada para o público em geral a partir do dia 18 de setembro. Os 16 quilômetros da linha 4 do metrô custarão R$ 9,7 bilhões. Desse total, cerca de R$ 8,5 bilhões foram financiados por bancos públicos federais. 45 minutos foi o tempo que levou a nossa viagem do Estácio, lá no centro do Rio de Janeiro, até aqui a estação Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca. E ao desembarcar aqui, o espectador vai pegar um BRT direto para o destino olímpico da sua preferência. Obrigado!